É claro que você que gosta de pagar barato já conhece o site e o app do Promobit e o que já é bom vai ficar ainda melhor durante o mês de julho que traz com ele o Prime Day, garantindo incríveis ofertas na Amazon pra você encontrar de tudo. Então, essa é a hora de já ir preparando a sua lista de desejos pra não perder nada dos dias 16 a 21 de julho. Não vai ter lugar melhor pra encontrar todas as promoções do que no Promobit já que são os próprios usuários que enviam as ofertas e são mais de 700 enviadas diariamente. Baixe o app e se cadastre no Promobit pra fazer parte dos mais de 3 milhões de usuários cadastrados na plataforma. Se tá em promoção, tá no Promobit. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as mortes mais bizarras de The Boys, algo que, convenhamos, não é nada difícil, considerando que essa HQ é basicamente um festival de mortes bizarras. No entanto, é interessante notar que, mesmo nos quadrinhos mainstream, às vezes os roteiristas vão um passinho adiante e conseguem chocar os leitores com alguns personagens indo de arrasta pra cima de formas insanas e inesperadas. Pensando nisso, no vídeo de hoje, trazemos 10 vezes em que isso aconteceu na DC. No entanto, diferente da Marvel, que foi o nosso vídeo anterior, a DC não costuma ter muitas mortes bizarras, mas sim algumas que são, na verdade, inesperadas e chocantes. Então, esse é o tema de hoje, levemente diferente do vídeo da Marvel. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho pra receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes. Tanto os meus perfis, quanto os do OVício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Trabalhando com Lex Luthor, o pirata psíquico se coloca bravamente contra os heróis mais poderosos do multiverso DC em crise infinita. No entanto, aquele que ele mais deveria temer não era um deles. Imediatamente após Asa Noturna e Superboy libertarem o Adão Negro dentro de sua prisão por Alexander Luthor Jr., o anti-herói se depara com o pirata psíquico, que havia manipulado Adão pra usar seus poderes. Antes que o pirata pudesse terminar de falar, no entanto, Adão enfia os dedos nos seus olhos e empurra a máscara através de sua cabeça. Esse foi um ataque brutal, rápido, sangrento e, acima de tudo, completamente desnecessário, embora o implacável Adão Negro provavelmente discordaria disso. Novamente, é apenas mais um exemplo de porquê é uma péssima ideia contrariar o Adão Negro. Ele é implacável, na melhor das hipóteses, e o pior de tudo, ele parece gostar da violência, especialmente quando é justa. Ted Kord foi um dos mais famosos personagens da DC ao usar o nome de Besouro Azul. Sua carreira como super-herói foi encerrada de forma um tanto abrupta, com uma bala na cabeça. A morte ocorreu em Crise Infinita da DC, onde Kord descobre que Maxwell Lord está no centro de um plano para colocar todos os meta-humanos do mundo sob supervisão e controle humanos. Quando o Besouro Azul confronta o vilão sobre o projeto, Lord pede que o herói se junte a ele. No entanto, Kord se recusa, o que rende a resposta apodreça no inferno, pouco antes de Lord levantar sua arma e explodir os miolos do Besouro Azul. Como você pode ver no painel, é uma morte bastante brutal. A natureza repentina do tiro a torna ainda mais chocante. No que deve ser uma das tragédias mais insensíveis e perturbadoras a acontecer com um super-herói, os fãs realmente votaram para ver Jason Todd morrer quando a DC fez uma enquete perguntando qual deveria ser seu destino. A morte do Robin foi contada em Batman 427 em uma história chamada Morte em Família, escrita por Jim Starlin com arte de Jim Aparo. Jason foi enganado por sua própria mãe em uma armadilha montada pelo Coringa, que o espanca com um pé de cabra. É incrivelmente violento e grande parte da carnificina acontece fora do painel, com o leitor vendo apenas um olhar perturbador no rosto do palhaço, enquanto ele continuamente espanca o garoto quase até a morte. Após isso, Coringa coloca bombas no local e Jason morre com a explosão. Rorschach era um super-herói incrivelmente violento, um tanto parecido com o Justiceiro e o Batman, se a psicose fosse jogada na mistura. Ele descobre o plano de Adrian White, também conhecido como o herói Osimandias, de falsificar uma invasão alienígena na cidade de Nova York. Depois que White é confrontado por seus colegas super-heróis, ele os convence de que sua trama é necessária e deve continuar. A única pessoa que se recusa a aceitar isso é o Rorschach, que vai embora com a intenção de revelar a trama ao mundo. Ele é confrontado pelo Dr. Manhattan, que, como seus compatriotas, concordou que era melhor o mundo não saber a verdade. Quando Rorschach se recusa a recuar, ele arranca sua máscara e exige que Manhattan faça o que deve. Com um aceno de sua mão, o Dr. Manhattan transforma Rorschach em uma pilha sangrenta de matéria. A Bat-Família está bem familiarizada com mortes chocantes desde que os leitores exigiram a execução de Jason Todd no final dos anos 80. Desde então, as coisas só pioraram para os Robbins. Em Injustice 16, escrito por Tom Taylor, Dick Grayson, o Asa Noturna, morre de uma forma tão inesperada e boba que chega a ser chocante. Damian Wayne, frustrado, atira um bastão no seu aliado, fazendo com que a Asa Noturna tropece para trás e bata o pescoço em uma pedra, morrendo instantaneamente. Obviamente, Damian fica arrasado e Batman não consegue reagir de outra forma além de afastar o próprio filho. Isso acaba fazendo com que o garoto seja cooptado pelo Superman. Superman é um escoteiro e o maior herói do mundo. Isso é, até que a DC veio com Injustice, que mostrou o Homem de Aço dominando o mundo com mão de ferro. O foco da história é que após a morte de Lois Lane, Superman decide que ele deve dominar o planeta para garantir a paz. Ele se volta contra seus antigos aliados e Batman começa uma resistência contra o Homem de Aço. Quando uma batalha irrompe entre a tropa dos Lanternas Verdes e a tropa Sinestro, o canário negro se aproxima do Superman e atira nele com uma bala de kriptonita. Isso deveria ter resolvido o problema, mas enquanto ele está deitado no chão trabalhando para remover a bala com um alicate amarelo que ele criou graças ao anel que Sinestro deu para ele, Superman olha para sua antiga aliada e explode seu abdômen com visão de calor. O pior, ela estava grávida. Durante a crise nas infinitas terras, enquanto descansava confortavelmente no bom e velho século 30, Barry Allen é levado pelo Antimonitor e retorna ao presente, o ano de 1985 na época. Ele faz isso porque a habilidade do Flash de viajar entre universos à vontade é vista como uma ameaça. Barry consegue escapar do Antimonitor, mas quando ele implanta um canhão de antimatéria para destruir a Terra, Barry intervém e faz o que ele faz de melhor. Ele corre. Barry cria um vórtice de velocidade para atrair o poder do canhão de antimatéria. O poder se torna tão grande e sua velocidade tão rápida que ele se desfaz em um esqueleto e morre. Barry literalmente corre tão rápido que se transforma em pó. Foi teorizado que ele se tornou um com a força de aceleração e viajou de volta no tempo para se tornar o próprio raio que lhe deu seus poderes. Bart Allen não foi um velocista por muito tempo antes de encontrar sua morte nas mãos, bom, nos pés de alguns dos maiores vilões do Flash. Bart nasceu com a velocidade do seu avô, Barry Allen, mas foi afligido por um metabolismo que o envelheceu muito rápido. O tempo de Bart como Flash foi breve. Em uma luta com a galeria, ele perde os poderes depois que seu contato com a força de aceleração é drenado e ele é deixado à mercê de alguns vilões bem desagradáveis. Capitão Frio, Onda Térmica, Mago do Tempo e Inércia se reúnem e o pisoteiam até a morte. A morte de Bart Allen deixou um impacto duradouro no Flash e foi uma das mortes mais brutais retratadas nessa série. Kyle Rayner é considerado por muitos Lanternas Veteranos e até mesmo pelos Guardiões de Oa como um dos Lanternas Verdes mais poderosos de todos os tempos. Ele recebeu o título de Ion, o avatar da energia da força de vontade do Lanterna Verde. No entanto, Injustice tinha um plano diferente para Rayner. Sinestro emboscou Kyle no espaço profundo, o prendeu pelas mãos e pés e arrancou o dedo que segurava seu anel. Sem o anel, Kyle ficou sem poderes em pleno espaço profundo. Mas antes que ele pudesse morrer sufocado, os membros da tropa Sinestro o desmembraram, puxando seus braços e pernas para direções opostas. Eu mencionei antes que o Superman passou por um pequeno teste na série Injustice, onde ele vê Metrópolis destruída e sua amada luz morta. Isso aconteceu quando o Coringa ficou entediado de torturar o Batman, então ele vai para a Metrópolis para ver em que tipo de problema ele poderia se meter. Depois de usar gás do medo no Homem de Aço e enganá-lo para lutar contra o Apocalipse, que na verdade era luz, o Superman atinge uma espécie de ponto de virada. Enquanto Batman interroga o Coringa, Superman entra sem dizer uma palavra, anda direto até o príncipe palhaço do crime e enfia a mão bem no peito dele. O olhar no rosto do Batman é bem revelador, ele claramente não esperava que isso acontecesse. A morte é tão brutal e repentina que tivemos que dar a ela o primeiro lugar nessa lista. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Caso ainda não seja inscrito nesse canal, peço por favor que se inscreva e também acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí